Oku, você consegue arrumar a minha espada? Ele é grandinho. Consigo, droga aí. Menina, eu tô mapeando já na minha cabeça aqui. Salve, Deocu, mais um mês nessa bomba. Essa música é vocês? Não, é o idiota. O deles usava essa música. Como é que é algum bicho aí, por coincidência? Ué, eu vou tocar de novo aqui, meu rado. Ai, deu, deu. Um ranqueamento lá na cidade. É o medo brincando com você, menino. Ué, é da puta, né? Você quer guiar a gente, Gab? Não sei, eu tô só andando, mano. Tô procurando. Então, a gente saiu andando, eu tô tentando mapear pra ver. A gente tem que ficar junto, né? É, um labirinto, né? Junta pra cá, junta pra cá. Peraí, será que aqui que é... Não sei. Peraí, peraí. Vamos buscar o resto da galera? Para aqui, para aqui. Pô, o chininho tem um negócio de radar que é muito bom, velho. Lindos, lindos, lindos. É... Vem pro cá, junta no radar aí. A gente achou um... É, a gente achou um lagão de lava. Se vocês quiserem meio se encontrar aqui. Não fala alguma coisa de fogo? Não fala alguma coisa de fogo? É, aqui tem um lagão de lava aqui, ó. Um lagão mesmo. Não temos fogo. Uuuuh! Que isso? Legalzão. O Peck... É, beleza, o Peck. Ai, gente! Se você morrer, vai ser muito bom. Não é o pé da letra, filho. O Peck pulou no lagão de lava, tá, rapaziada? Tá lagando pra vocês, eu sou filho. Ó, em teoria tem uma botinha que não dá dano. Aí, ó. É isso aqui que você precisa, Peck. Que isso? Que... Ah. A trilogia não é tão boa, não. Mas o primeiro filme é sensacional. O que é isso? Mônica, eu detesto esse bicho. Vai tomar no cu. O bicho é filha da puta. Isso aqui é proposital, né? Certeza. Porra, filha da puta. Bicho desgraçado. O cara tá com o motocé. Pararam tudo? Foi? Ei, moto... Cadê o Chininho? Usa o negocinho aí, boa. Acho que é pra cá. Pra onde... Não é pra cá não? É, eu voltei. Não fui pra lá, não. Mas é provavelmente pra cá. É pra cá. Cadê? Cadê todo mundo? É pra cá. É pra cá, eu acho. Vai ter alguma coisa perto da lava mesmo, pô. Provavelmente é pra algum lado. Provavelmente deve ser algo perto da lava, não é? Calma aí que eu tô entendendo, já. O que é que é isso aqui? Tá entendendo? Tá entendendo? Não tá entendendo, né? Não tá entendendo porra nenhuma. Aqui, ó. Quebra isso aí, ó. Ó, tem um spawner aqui de coisa, mas não dá pra quebrar. Bicho. Era reto ali mesmo. Ó, tem um furo aqui. Tem um buraquinho, ó. Tinha baú. Meu Deus, eu caí num buraco aqui, gente. É, tem um buraco aqui, hein. Mas não. Provavelmente é isso, não? Não é possível que tu quebrou o bagulho, velho. Não, tu quebrou, né? Eu tenho a sensação de que não era pra ter entrado aqui. É, eu também não acho que não era, não era, não. Não era mesmo. É aqui, ó. Pra cima. Calma, cadê o buraco que sobe aqui? Pronto. É, tem o outro lado aqui da parede que dá pra teleportar com o Ender Pearl. Aqui, ó. Esse buraco aqui, ó que eu tô falando. Eita, calma. Hum, ele foi visto. Ele foi, não era pra cá, não. Acho que erramos. Chato do cara. Tem três chaves. Ó, eles estão pra cá. Tem um bichão lá agradão, tá vendo? Galera, encontramos outro lugar, tá? Encontramos, tá? É, eu vi a silhueta. Aqui onde? Aqui onde? Aonde, gente? Segue. Tá, eu antes e a Maitê aqui. Tá, vem pra cá. Era naquela direção ali, mas... Tá pra ir por aqui, provavelmente. Meu Deus, gente, corre! Tem um bichão aqui! Gente, eu tô muito bom. Deixa eu ir pra cá, deixa eu ir pra cá. Tem que correr, tem que correr. Ele é hit kill, ele é hit kill. Eu tô luteando. Eu não sei pra onde eles estão. É pra cá, se for. É pra cá, é pra cá, é pra cá. É pra cá, é pra cá. Eu não me perdi, né? Eu não me perdi, né? Mas é pra entrar ali. Aqui, ó, pra esse lado aqui, ó. Ele hit kill. Então, será que... Sabe aquele lago de lava lá? Será que eu não tenho que levar ele lá? Porque esse daqui não corre. Verdade, vou levar ele pra lava. Vamos levar ele pra lava. É, vamos levar pra aquele lago de lava, então. Vamos levar pra lava, galera. Leva pra lava. Mas a gente lembra? Ah, essa é a graça, né? A gente não lembra onde é. Ele tá seguindo outra pessoa. A gente tava tentando quando eu adoro. Ele possa seguir outra pessoa. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Vamos atrair ele, vamos atrair ele. Ele mata, tá? Atrai ele, atrai ele, atrai ele. Vamos, vamos, vamos. Obrigado, amor. Alguém tem pederneira pra ir botando fogo no caminho? No chão? Ai, obrigada, Milo. Aqui, aqui, vai morrer. Aqui, a gente vai morrer. Aqui, a gente vai morrer. Ah, puta que pariu. Fudeu. Gente, cuidado, gente. Tem um bichão que a gente tem que correr. Ele tá aqui, Milo? Vem, 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 Maitê. Pode vir, pode vir. Usa o bagulho, guaxinim. Cadê o guaxinim com o bagulho, velho? Eu tô. Vocês malaram agora, tá? Eu tenho lança-chamas, pô. Ai, que susto. Achei que era um bicho. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Eu tenho lança-chamas. Tá. Eu tenho lança-chamas. Obrigada. Eu tenho lança-chamas. Então pode ir usando. Cadê? Tá aí o bicho? Eu tô tacando fogo nele, mas não tá muito na vaga, não. Vamos levando pra lava, vamos levando pra lava. Mói, meu amigo. Nossa, o Sago vai ferrar nóis. Puta, mano. Não é, mas eu vou passar pro outro lado. Passei pro outro lado. Meti o bypass nele. Traz pra cá, traz pra cá. Meu Deus, ele tá dando volta. Puxa pra cá, puxa pra cá, Wante. Puxa pra cá, Wante. Vou olhar ele pra mim. Pelo amor de Deus. Bem pra cá. Agir o caminho da lava. Traz ele pro meio de novo. É, nós vamos tentar, nós vamos tentar. O Ant, viva pra cá, o Ant. O Ant, o Ender Pio, o Ender Pio pra cá. O Ant morreu. O Ant caiu, o Ant caiu. Só vem, só vem. Tenta trazer ele pro meio que a gente lembra o caminho pra lava. Eu tô aqui já. Vai guiando aí, vai guiando aí que eu vou trazendo ele. Eu nem lembro onde é, mano. Vai marcando o... Eu tô olhando vocês, só vai, só vai, só vai. Segue o pai, segue o pai, segue o pai, segue o pai. Tá, tô vendo o baura chegando. Eu tô atacando ele pra ele vir aqui pra mim. Vem cá, galera. Pode vir, ó. Ó, vou fazendo barulho, você vai no barulho, ó. Ihui, ihui, ihui. Não, mas aí é foda. Aí é foda. Ihui, ihui. Tá vindo, bicho? Tá vindo, vem aqui onde eu tô. Toma aí, toma aí, tô trazendo, tô trazendo. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, dobra pra direita. Cuidado aí, grinde, 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 grinde! Direita, esquerda. Segue o barulho, segue o barulho, segue o barulho. Bem vindo, pode vir, pode vir. Gente, gente, não fica no meio aqui, não. Eu tô tentando trazer ele pra... Vem pra cá, o Jota, pra cá. Deixa o Gabi lurar o bicho, gente. Sai de perto do bicho, deixa o Gabi lurar. Ô, Jota, vem pra cá. Vocês tão trazendo ele pra outro lugar, mano. Traz tudo, traz tudo. Nossa, não deixa o bicho ir embora, não deixa o bicho ir embora. Tem alguém puxando o bicho, tem alguém puxando o bicho. Traz pra cá, traz pra cá, gente. Fudeu, mano. Alguém vai virar história. Alguém vai virar história. Vem pra mim, deixa eu lurar. Se esconde aí, se esconde aí, pai. Se esconde aí, deixa ele vir em mim, deixa ele vir em mim. E se eu colocar um balde de água naquele regional? Não, 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 não. Ó, sai, só vai, só vai todo mundo, né. Vai isso não, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Sai de perto do bicho, sai de perto do bicho. Vem pra cá. Cadê ele, cadê ele? Sai de perto do bicho. Vem pra cá. Gente, não fica no meio, não fica. Gente, não fica no meio, por favor, velho. Vem cá. Gabi, aqui onde eu tô, tô com você, pode vir. Vem aqui. Não bate. Gente, não bate, mano. Não pute o bicho, gente, deixa com o Gabi. Não era, era pra só mostrar ele onde ele tá. Segura o barulho. Vem, 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 vem. Eu tô achando que ele não quer... Vem, vem. Será que ele não passa? Não, mas ele tem que passar, passa, passa, passa. Vem pra cá, vem pra cá. Pra cá, pra cá, Gabi. Errou. Isso, pro lado de cá, pro lado de cá. Tomei umzinho, tomei umzinho. Pudeu, eu acho que ele era pra caramba aqui. Pera, 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 pera. Pera aqui, 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 aqui. Ele tá comigo, tá comigo, tá comigo. Beleza. Não tá mais. Vou até me esconder pra ele não vir em mim. Eu não sei se dá pra alçar esse rapaz. Vem, 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 vem. Sai de perto pra ele não vir em mim. Volta, volta, volta. Volta o bicho, gente, volta o bicho. Vocês tão curtindo pra alçar. Aí, boa, boa, boa. Bordeu a bunda do Rimaru. Matou o Rimaru. Agora já era, agora já era. Boa, vem pra cá, continua, continua. Aqui, ó. Aqui o lago. Vem pro outro lado, pra ele passar. Piscina. Ih, ele voltou. Rebolando, rebolando. Eu sei, mas não mate nele. Se não ele fica aí, nem você. Meu Deus, cara. Qual a dificuldade. Gente, olha só. Todo mundo pra trás. Tá, como é que a gente vai puxar ele de volta? A gente vai ter que dar volta de novo. Mano, eu tenho um balde de lava. Eu não posso colocar no chão, não. Eu acho que não passa aí, não. Calma, calma, calma. Vou correr, vou correr, vou correr. Ele foi, ele foi, ele foi, ele foi. Vem, vem, vem aqui. Ele foi, ele foi, ele foi, ele foi. Ele foi, ele foi, ele foi. Ah, peraí. Vou ficar longe pra não puxar. Nosso maior inimigo é gente mesmo. Puta merda. Tô convosco, tô convosco. Ah? Ele caiu, ele caiu. Falei, tolei, tolei. Mata no sangue dele. Sangue, sangue. Sangue. Mata ele. Será que tem a chave aqui no pré-chave? Aê, será que agora a gente pode se afogar no sangue e baixar o negócio? Chave. Ó, galera, peguei outra chave aqui, hein. Peguei outra chave aqui. Ah, tem coisa embaixo mesmo. Chave. Ah, é? Eu vou pegar, eu vou pegar a chave. Ó, a chave tá comigo, galera. Peguei a chave aí. Tá, agora a gente tem que voltar naquele portal, então. E jogar as três chaves na luz do portal. Qual que era o ex-tone que era lá perto mesmo? Não, a gente tem as três chaves. Agora a gente tem que ir até o portal e jogar no buraquinho que tiver a luz. A gente joga as três chaves. Acho que era medo, né? Teleporte é medo, ponto final. Minha pedra picou. Não consegue... Mototaxi... TNNC, dois anos assistindo essa sucata. Quem já veio... Chegava a lavar roupa de geral. Eu adoro lavar... Eu quero o meu filho, cara. O que o cara falou? Não joga, não joga. Não joga, não joga. Vai ser no portal. Ah, vai ser no... Mais uma... Calma aí, galera. Não terminei ainda, não. Pera aí, pô. Tranquilidade aqui no portal. Mija, mija, mija. E aí, ó. Tranquilo, pô. Estão de boa, estão de boa. Você mijou em Arcania, né, Egozera? Tomar aqui... Você sabe a resposta disso, né, filho? Não quero nem ver daqui a uns dias. Olha... Bom, o Arauto sabe o que faz, graças a Deus. É, eu já nem falo mais. É, gente, calma, não vai acontecer nada. Não, 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 só coisa boa. Pô, eu já volto no reino. Vamos, velho. Alô? Por que tá mandando eu botar roupa? Me prenderam? Ah, é porque você tá fazendo atentada ao pudor. Mas eu tava urinando. Então, no meio da gente. Mas tem que ir despir. Você vai pra outro lugar, né, menina? Você fica todo pelado pra mijar, oxe. Que saudade. Quanto tempo? Que escolher. Muito tempo, mano. Não deve estar entendendo nada, né, mano? Cadê? Tá todo mundo aqui? Muitas coisas acontecendo. Ah, a Bají tá fazendo xixi também. Opa, fiz xixi, fiz xixi. Verdade, o JV não tá. Cadê ele? O JV tinha falado... Foi o JV que falou que ia tacar água na lava? Eu entrei em desespero. É, tá ali, o JV tá vindo. O JV, onde você tava, JV? Ai, nossa. Ô, pelo amor de Deus. Eu acho que parti algo aqui. Cadê? Ah, quem tá com a terceira chave aí? Eu, eu tô com a terceira aqui. É, então, tá. A gente já disse força aí. É só jogar embaixo? É, então. Será que é só dropar? Só o que tem que fazer? O JV era pra véio. Ele liga o imã, ele liga o imã. Liga o imã aí, galera. Quem tiver... Peraí, tem... Tinha um buraco de luz. Eu não quero fazer gás aqui. Não, não, gente. Eu sou muito cobrinha. Ô, Gabi. Era você que tava com o livro sobre jogar a chave num ponto de luz na porta? Ah, eu tenho os livros aqui de novo. Deve ser esse buraco aqui, não? Mas eram as três chaves jogar aí na frente, tá ligado? Eu vou jogar aqui. As três chaves... É, não tinha... Você jogou, foi? Eu joguei e queimbou. Eu joguei mais uma. Tá, eu vou jogar a outra aqui, então. Joguei a outra. Foi? É isso. Ah, é? Ah, subiu o pedalzinho. Abriu, abriu, abriu. Pisa. Abriu? Poxa. Ué? Pisa no negócio aí no chão. Pisa no... Pisa no... Peraí, você entrou... É, sai de cima. Sai de perto. Sai de perto. Eu voltei. Um de cada vez, um de cada vez. É uma combinação? Por que só eu consigo ir? Pisa nos três juntos. Pisa nas três juntos. Pra ver se abre. Foi? Já fez isso. Galera, tem uma... Tem uma waste one aqui. Eu posso trazer vocês. Ai, que isso? Princesa? Caralho, hein, Borian? Não, princesa, não. Que isso? Que isso? Mano, eu não... Essa não é a princesa, não. Fim. Fim. F-I-M. Fim. Salve, Gabi. Mano, poderia mandar um salve pro meu primo que tá acompanhando sua televisão. Parece sua árvore, seu mês, Gabi. Estamos gostando muito do conteúdo da sala. Por que que tem um dinossauro aqui, Gabi? Salve pro seu primo, irmão. Tava descansado, acho eu. O cachorro tá aqui, o gato do Andy tá aqui. A árvore ali, ó. É, o Denis tinha uma Sakura nas costas. Meu Deus, meu filho. E é tudo verde, menininho. Ai, que lindo. Ali, um baú ali, ali, ó. Tem um baú, tem um baú. Mete a chave, mete a chave, menininho. Mete a chave. Cadê a chave que o JV tinha? Pois é. JV, vem cá, JV. JV, vem cá, vem cá. JV, vem cá, vem cá. JV, vem cá, vem cá. JV, vem cá. JV, vem cá. JV, vem cá. JV, vem cá. É, vamos deixar que os pets, eles voltam pra casa. Cadê a porra da chave, mano? Ué, a gente usou todas, ué. Já foi, já. Não, a gente usou todas, ué. Não, a do JV, a do JV. É a única. Ei, não, mas não abre o rosa não, abre o verde. Cadê o verde do Denis? É esse aqui, cara. Mas é esse, cara. É esse aqui, é esse aqui, cara. Mano, é porque... O Denis tem uma sacra... Olha o mambado do caralho. Pô, é verdade. O Denis tem uma sacra exatamente igual a essa nas costas. Exatamente, exatamente. E cadê? A chave. Mano, eu vou falar logo no toque. Mas pera, pera. Cadê o C, JV? Foi mal, foi mal. Checa os obeliscos só pra ver o que que tá escrito nos obeliscos. Por favor, abrta. Abrta, por favor. Onde que tá escrito isso? O JV tem a chave hoje. Abre, abre. Eu não tô com mais a chave. É? Ué. Como que você não tá com a chave, ô JV? Eu falei pra vocês! Muito, Fih. Ajudou demais na casa. Ah, é. O Aralto tirou. Mas a gente jogou as três chaves, não jogou? Deu certo. Não, não, não. Mas o JV tinha desse baú, moço. Ah. Ah, não tô entendendo nada, então. Eu achei que era meme, pô. Ah, nunca sabe, né, gente? Por que que a gente vai usar essas coisas? Achei um livro no baú. Eu te batia sem querer? É, tá escrito Tudo Acontece por uma Razão. Eu achei vários livros, mano. Mas nada de útil. Tá escrito só Tudo Acontece por uma Razão? É, no meu tava escrito... No que eu encontrei tava escrito Tudo Acontece por uma Razão. Não é possível, gente. Tô indignado, mano. Nadei, nadei e morri na praia? Cara, que árvore bonita, véi. Mas assim, eu tô com meu coração pleno que eu sei que tá chegando o momento aqui, véi. Vou subir na árvore, calma. Tá, menina, agora eu tô sentindo tudo. Tá, o Guzeira encontrou um livro escrito Laços, Destino, Ligação. Então talvez a gente precise lembrar as outras palavras. Achei um aqui também. Era profecia, uma, e eu não lembro o resto. Eu vou olhar lá em cima da árvore, tá? Vou virar um morceguinho e vou olhar lá em cima. Se alguém encontrar mais livro avisa que eu acho que a gente vai ter que juntar tudo. Eu tô olhando a árvore aqui em cima. Eu tô aqui, eu vou na árvore. Não tem nada aqui em cima, hein? Eu tô aqui em cima olhando a árvore já. É, você chegou a ler o que você tem, Má? Não, eu quero ler com todo mundo que são seis páginas. Eu fiquei com preguiça de ler sozinho. Tá, não. São seis páginas, ok. O meu era só uma frasezinha. Ô, 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 Milo, se você estiver me ouvindo, você consegue me ajudar aqui? Que eu fiquei preso na árvore aqui, por favor, meu camarada. A chave, a chave, a chave, a chave. A chave, a chave, a chave. Abre aí, então, tá esperando o quê? É a chave, Jota. Não, abre isso aí, o Denis vai... Não são longos. Abre ali, o Denis. O Milo falou pra ir no meio. Eita, eita, eita. Eu pego, eu pego. Meu filho, meu filho. Um Lankia. O que é isso? Um Lankia. Usa, 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 usa. É só usar? Não tem um altar? Meu Deus. É usar, é usar, tem que usar. Eita, eita. Que isso, que isso, que isso? É lá em cima, lá em cima da árvore. É... O que é isso? O que é isso? É um metro. É um metro? É. Não sei, tá não identificável pra mim. É um metro. Calma. Eu vou bater a cabeça, calma aí. Ai, gente, desculpa, eu joguei um negócio. Não, tá tudo bem. Foi mal, foi mal. Você é bom. Eu nem sei o que é isso. Ela jogou uma poção de vida. Ah. Ué. Deixa o que vocês conseguiram, que queriam. Obrigado pelo botão. É uma gentileza enorme. É ótimo saber que eu posso barganhar com você também, Want. Eu? O quê? Ah, não. Atenção. Onde está o portador da chave? Hehehehe. Aqui, ó. Na esquerda. É o da... É o da máscara azul. É o da máscara azul. Pode ir. Tem um coleguinho nesse grupo. Ué. Só eu. Só eu. Então, parabéns por... Parabéns por ter realizado tudo o que realizou, junto com seus outros pais, Gabi Peixe, Coreano... E agora também. Sou EU 식ida. Fecheu. Lembrando a todos, que o ato de heroísmo realizado pelos papais hoje ficou claro que vocês adoram descobrir mais sobre Arcania. Saibam que nas mãos de vocês existe um Lanker para manipular os dissolvidos de volta Mas vocês precisarão de ajuda de uma velha amiga Mas ela também precisa recuperar suas forças Parabéns aos papais Se quiserem ter de volta o filho de vocês Sigam em frente Se não quiserem Barganhem comigo Que eles virarão Arcânia novamente Isso! É só de ameaça, hein? É... Galera, eu tenho um Lanker só, vamos reviver o deles? Gabi Esse livro, eu acho que foi escrito pelo Denis Antes de ele morrer e virar um fantasma Eu imagino que não seja da Amora Porque tem escrito mãe, pai E eu sei que o Denis chamava muito você só de pai A Amora sempre usava mais mamãe e papai Então eu não acho que era dela Cara, eu tenho uma lista de tarefas aqui muito interiorana, assim O meu tá escrito um monte de coisa que eu não entendi nada Porque eu li rápido, eu não entendi nada Mas eu vou deixar ali no tabuleiro Galera, alguém tem um livro que chama Registro de Ruínas 3? Tenho, tá aqui, ó Eu tenho um, o dois e o quatro Vamos ler o seu primeiro? Tá, vamos botar na aula, então Bota um Bota um aí Boa, boa Isso aqui era talvez antes da morte? Ó, coloquei um aqui Isso aqui é antes, pô Vamos por ordem e vamos ver O dois Foi mal, meu estômago, ele tá... Vale pra gente Vou de passear no parque Leu primeiro aí, alguém que... Com a mamãe, eu vi um coelho Isso é antes, pô Isso não é agora Que barulho é esse? É o Godzilla do Jatinho ali Eu acho que eu olhando ele até a mãe voltar Ah, suponho que seja dia 12 de alguma coisa, de alguma coisa Eu acho que é da Amora, talvez, mano Pode ler Talvez seja da Amora Hoje o líder foi notificado que esse time de patrulha encontrou pedras misteriosas na areia após a tempestade dos dias anteriores Desenterrar... Depois da tempestade dos dias anteriores, desenterrar diversas coisas da areia Essas pedras não seriam um problema Nós fomos notificados pelo time que qualquer um que chegasse próximo às pedras Poderiam sentir uma estranha onda de energia Após esses relatos, o líder agendou uma visita amanhã ao meio-dia para a inspeção das pedras e pediu que alguns investigadores nos acompanhassem Após esses relatos... Opa, desculpa No dia 13 Hoje acompanhamos o time de investigação, o líder e os patrulheiros até as praias onde foram desenterradas as pedras da areia As pedras aparentam ser muito mais antigas que nossa vila e algumas se encontram quebradas A maioria tem escritas gravadas em suas laterais como pilares Ah, esses que tem aqui Ao tocar essas pedras, todos sentimos uma onda de energia Porém, o líder relata que sentiu muito mais como uma resposta e decretou que a área deve ser protegida e preservada para estudo Os investigadores transcreveram os símbolos e estão estudando para traduzir o que está escrito Dizem que não irá demorar muito até que seja decodificada Alguém quer ler o segundo? Pode ler Manda a bala aí, gente Pode ler Eu vou ler Quem quer que eu leia essa parada aí? Segundo livro aqui, ó É pra ler tudo? É Na primeira linha Recebemos notícias da equipe de investigadores Os símbolos vistos nas pedras foi decodificado e traduzido como um alfabeto em perspectiva ao nosso O método da escrita é similar Gente, pronto Pode ler O método de escrita é similar Similiar O método de escrita é similar, mas não é possível dizer como deve ser falado Segundo o grupo, as palavras escritas são simples e não parecem ter nenhuma ligação umas com as outras Não foi possível deduzir quem ou o que criou essas ruínas Porém, devido a essa notícia, o líder que já estava conduzindo uma investigação e análise privada das escrituras Ordenou que a área continuasse a ser escavada Há suspeitas que alguns moradores da vila tenham se aproximado da área curiosos como movimento dos grupos de patrulha Mas nada aconteceu com as pedras Vou ler o próximo também O líder continuou com grandes expectativas para o símbolo que foram encontrados e algumas tabuletas descobertas com as escavações Alguns desses registros dizem que o que foi gravado nesses pilares é capaz de trazer uma prosperidade nunca antes imaginável para a vila O líder ficou obcecado com a ideia e possibilidade conduzindo as pesquisas ainda mais intensas Nas escrituras Nosso grupo de patrulha revelou que não foi possível encontrar mais ruínas como essa ou qualquer boato de símbolos como esse serem vistos, escritos ou sonhados O líder diz que foi capaz de encontrar uma de suas respostas, entre aspas, que buscava Segundo seu relato, através das instruções de uma das tabuletas e da leitura de uma dessas frases decodificadas Foi capaz de mudar a realidade e no dia seguinte as frutas e plantas das cidades amadureceram em um ótimo estado E tivemos a melhor colheita já registrada em 50 anos Segundo o líder, seu feito é um segredo e as únicas pessoas que sabem do que foi capaz de fazer é sua esposa e seu conselheiro Agora resume Credo Também tem mais um, tem mais um Aí nós fazemos um resumo Pode ir, pode ir Muitos dias passaram e o líder continua com uma obsessão assustadora com as tabuletas Até mesmo seu conselheiro está planejando reuniões para que o problema seja tratado de maneira diplomática Enquanto isso, é relatado que as colheitas continuam a florescer cada vez mais E a vida na vila ganha cada vez mais qualidade As pessoas parecem mais felizes e recebemos mais visitas do que comerciantes de outras nações Segundo o líder, tudo isso é devido ao poder do que ela chama de lânquias, entre aspas E que, no futuro, está planejando o uso de um que fará com que a vila vire uma verdadeira utopia Utopia aí é o mundo perfeito para quem não sabe Também deve ser registrado que nossa vila se encontra em um lugar com alta concentração de elementos Que tem o poder de trazer a vida e morte Hoje o líder agendou com Hoje o líder agendou com um grupo de patrulha, investigadores e conselheiros Um discurso em praça popular, convocando toda a vila para relatar saúde sobre as pilastras As escritas e os eventos que vem... Espera aí, perdi o conto Vem acontecendo Todos declaram estar muito empolgados E que ao fim o líder convidará todos para presenciá-lo conduzindo um desses eventos Que ao criar o que o líder apelhou, o Dilan, que é uma enorme... Não, não, coreano é o criador Não, 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 não sei, é possível, coreano, não sei, é possível Uma enorme onda ergueu do oceano e engoliu a vila por completo Perfeito Não restaram sobreviventes Essa é a história do Jota, galera Ok, não, 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 não restaram sobreviventes Dá pra entender, ó Esse lugar era uma vila Tinha essas pilastras com essas palavras mágicas E eles encontraram pedras que emanavam uma grande energia Provavelmente arcânia Essa vila começou a fazer os lânquias Quando eles aprenderam a decodificar as palavras Da mesma forma que a gente aprendeu quando fez o copabeto E eles começaram a criar lânquias pra ter mais prosperidade Frutas, colheitas e tudo mais Só que essa vila foi, digamos assim, consumida por uma onda gigante Que provavelmente foi o efeito do uso de tantas lânquias Se eu fosse fazer uma aposta E a gente, desculpa, eu só vou terminar a linha de raciocínio E a gente encontrou um livro Com uma história que foi escrita por o que eu diria que é o Denis Já que esse lugar é do Denis Então o Denis provavelmente era uma criança que vivia nessa vila Que conheceu arcânia E ele pode, justamente por ter tido contato com arcânia Quando todo mundo dessa vila morreu A alma dele, ou a energia dele, a arcânia dele Ficou presa nesse lugar E por isso esse lugar tá vinculado ao Denis Porque provavelmente ele era parte dessa civilação E por isso esse lugar tá vinculado ao Denis E por isso esse lugar tá vinculado ao Denis